Nesse vídeo você vai ver como ativar e desativar a rede Wi-Fi, Bluetooth e modo avião bem rápido no sistema Windows 11 Você tem essa forma que é bem show de bola, é bem interessante, fica comigo aqui até o final que você vai ver essas super dicas Muitas pessoas utilizam aí no dia a dia, nos seus computadores, notebooks, nos seus PCs e notebooks As funções de Bluetooth para conectar outros dispositivos por proximidade, a função da rede Wi-Fi para conectar na internet E também o modo avião para deixar o dispositivo offline, então você pode fazer essa configuração da seguinte forma Através da rede de buscas, que muitas pessoas acabam não utilizando, você consegue buscar qualquer coisa de arquivos e configurações no seu sistema Então vamos começar aqui com o modo avião, posso digitar aqui, modo, então beleza, vou digitar modo avião Ele vai trazer as configurações e eu posso tocar nessa área, toquei e a partir desse momento ele já abre o modo avião E eu posso fazer o controle aqui, nessa parte mesmo, já controlar aqui, desativando e ativando Ativei o modo avião, desligou a rede Wi-Fi, desligou a rede de Bluetooth e apareceu um avião lá embaixo Ativei, quando eu ativei, desativei o modo avião na verdade, ele vai aqui e some aquele aviãozinho e eu posso fazer o controle das redes Desativando a rede Wi-Fi, desativando a rede de Bluetooth, ativando a rede de Bluetooth, ativando a rede de Wi-Fi Depois eu toco aqui embaixo, posso vir aqui nessas regiões aqui e procurar onde está a rede Wi-Fi A rede Wi-Fi está aqui embaixo, posso tocar e aí sim, ela está desativada, eu posso tocar aqui e conectar em uma internet Então já fiz aqui com essa dica show de bola que eu fiz dessa forma Também posso fazer só para um, aqui eu vi essa tela, os três, eu posso fazer só para um da seguinte forma Vou na lupa e vou digitar aqui, por exemplo, por Bluetooth, então vou digitar com o Bluetooth Ele tem aqui Bluetooth e outras configurações, toco em cima, ele vai aparecer outras opções disponíveis E aqui também, posso então desativar só o Bluetooth, ativar só o Bluetooth e conectar o dispositivo, adicionando um dispositivo O mesmo eu posso fazer com a rede Wi-Fi também, então vou lá pesquisar, vou digitar por Wi-Fi Wi-Fi, configurações do Wi-Fi, toco em cima, ele abre outras opções e possibilidades Eu tenho aqui, Wi-Fi, nessa parte é só tocar aqui, eu desligo a rede Wi-Fi, nota que ele não está mais conectado Eu ligo a rede Wi-Fi e ele vai aparecer as redes que eu tenho disponíveis Posso vir aqui, mostrar redes disponíveis, acessar uma rede, clicar em conectar e fazer a conexão por aqui também E tem mais uma opção dentro do sistema que eu consigo também acessar e eu já vou mostrar para vocês Só lembrando que se você não for inscrito nesse canal, não perca tempo e se inscreva Faça sua inscrição, ative o sininho também para que você receba a notificação dos próximos vídeos E aprenda com conteúdo de qualidade Todos os dias estamos no YouTube sempre trazendo os melhores vídeos feitos para você Vídeos incríveis que com certeza vão te ajudar muito Vamos seguir aqui para a última opção que é pelo sistema Você consegue fazer o seguinte, vem aqui, toca na bandeira do Windows Vai aparecer outras opções, você vem aqui em configurações Vai aparecer outras opções de novo E aqui você tem Bluetooth e dispositivos e rede internet Se eu tocar em Bluetooth e dispositivo, eu tenho como ativar e desativar ele aqui Se eu tocar em rede internet, tenho como ativar o Wi-Fi, ativar e desativar por aqui Consigo vir ainda aqui em modo avião, tocar nessa setinha para frente e chego lá naquela tela de novo Onde eu tenho o controle dos três moda avião, Wi-Fi e Bluetooth todos juntos Todos na mesma tela, consigo ativar e desativar, controlar eles aqui de uma forma muito simples e muito rápida Só não saia do vídeo ainda Se antes de conferir aí na tela a indicação de mais vídeos, continue assistindo vários vídeos aqui do canal E até a próxima E até a próxima